Um cinema cobra 10,50 euros por bilhete e 5 euros por embalagem de pipocas. Nunca compras as pipocas porque achas demasiado caro. O preço total que pagas é diretamente proporcional ao número de bilhetes que compras? Ora bem, isto é interessante. Dizem-nos o preço da embalagem de pipocas, mas depois dizem-nos que nunca compramos pipocas. Não sei para que nos dizem o preço. Talvez seja para baralhar. O preço total que pagas é diretamente proporcional ao número de bilhetes que compras? Bom, só compramos bilhetes, não compramos pipocas. Por isso, sim, vamos gastar 10,50 euros por cada bilhete. Por isso, tem de ser diretamente proporcional. Só para que fique mais claro, vamos desenhar. Vamos desenhar uma tabela aqui. Então, número de bilhetes, número de bilhetes e depois o preço, o preço total. Estamos a assumir que nunca compramos pipocas. Se comprar um bilhete, o preço será de 10,50 euros. Se comprar dois bilhetes, o preço será duas vezes 10,50 euros, ou seja, 21 euros. Se comprar três bilhetes, pagarei três vezes 10,50 euros, ou seja, 31,50 euros. Então, podemos ver que a razão entre preço, preço e número de bilhetes será sempre 10,50 euros. 10,50 euros a dividir por 1, 21 a dividir por 2, 31 e 50 a dividir por 3. Vai ser sempre 10,50 euros. Isso acontece porque o preço, por outras palavras, o preço, vai ser sempre 10,50 euros. 10,50 euros vezes o número total de bilhetes. Número de bilhetes. Portanto, é claramente uma relação de proporcionalidade direta.